Seguindo aqui o nosso balanço geral, agora é hora de chamar ele, Ney Lopes. Vamos apimentar o nosso almoço. Chega mais com essa trilha, essa batida gostosa. Gostei dessa trilha. Prazer. Mas sabe que... Eu estava, além dos bastidores, assistindo aquela matéria ali que tu até comentou, né? Sobre o que é que você acha da ponte na... Em Laguna, né? Ou manter a tradição da balsa, né? Sabe que eu estou na dúvida? Pois é, tem pessoas... E em Laguna, muita gente fica em dúvida. Converso com alguns, ah, nós queríamos ponte. Mas tem gente... Não, eu não queria... Tem gente que questiona hoje o asfalto até o farol, que queriam... O farol está mais movimentado em função disso, né? Então, eu fiquei na dúvida. É, então, pessoal, aí pode mandar. Pode mandar mensagem pra gente. Ponte ou continua a balsa? Eu fico com a balsa. Então fica com a balsa? Fica com a balsa. E fica no programa. Vamos lá, então. Depois de mais de 15 dias fazendo um tour europeu, Iniciando pelos requintados hotéis e pousadas ao meio dos vinhedos portugueses e espanhóis E finalizando pela bela e romântica Paris, os casais caixa-altas do Sul Cleito Costa, Duda Mondardo, César Carlesse e o Boris Acompanhado por suas mulheres, celebraram a vida em alto estilo Passeando, comendo, bebendo com requinta e sofisticação Uma viagem daquelas considerada, por quem entende, de milhões Abrem nessa semana e vão até o próximo dia 21 de outubro As inscrições para a 21ª edição do Festival Unesc em Dança Endereçado a alunos da rede pública e particular de ensino, academias e escolas de dança O festival promovido pela Universidade vai rolar de 4 a 6 de novembro Tendo como palco o Teatro Elias Angeloni Continua rendendo a festa dos 50 anos do Alexandre de Lupo E os 55 anos do Anselmo Freitas, ex-presidente do Tigre Que fecharam o bar do Zequinha Onde reuniram os poderosos da área econômica da cidade como Ricardo Brandão, Luiz Gabriel Zanetti, Jaime Dalfarra, Roberto Bertolo, Carlos Manique Aristorides Stadler, Noio Damiani, Ney Franciscone, Jarsinho Cripel, Marcos Viana, Polenta Rosso Fordinho Sinknel e entre outros, que foram comer, beber por conta dos aniversariantes E que rango! Até Resson ontem, segunda-feira, aqui na região Uma caravana de operadores de turismo de cinco estados do país Para conhecer os 60 quilômetros da Rota da Baleia Franca Entre Garopaba, Imbituba e Laguna Serão cinco dias conhecendo o berçalho das baleias Temperada com gastronomia e demais pontos turísticos do nosso sul Maravilha! E para encerrar, voltou a chamar atenção no calçadão da Praça Nereu Ramos A apresentação ao ar livre, em frente à Casa da Cultura De mais um talento da cidade Cantando e encantando o público nesse início de primavera Veja! Ele tinha me falou o mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr Eu pra lá e da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vai me conhecer esse mundo inteiro Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair Mas ela sabe que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira a balsaria e quer morrer Eu queria continuar ali, mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe, na porta, eu desci chorando a minha bênção Em olhar de minha dor e na porta Eu deixo chorando a minha perna Nossa, a praça parece aquelas cidadezinhas do interior da Europa, né? A Praça Nelê Ramos tem uma cultura extraordinária, é um palco cultural, 24 horas do dia, 7 dias da semana. Impressionante, passei agora pela manhã ali, olha, impressionante. E amanhã eu falo. Legal. Ney, trazendo sempre a pimentinha. Atemperando ou temperando o nosso almoço, né?